Olá, mais uma vez aqui o seu amigo Vladimir Lenini, esse aqui é o canal do Ferrão, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria dizer para vocês que nós estamos aqui no 88 do Bia, acompanhando esse jogo magnífico, jogo difícil entre Ferroviário e Imperatriz, onde mais uma vez o Ferroviário não conseguiu a vitória. Conseguiu um empate e agora todas as fichas serão jogadas no próximo final de semana. E é isso aí, você que ainda não se inscreveu no canal do Ferrão, vem para cá, irmão, porque aqui você tem vez e você tem voz. Você comenta, você deixa aquele like legal, compartilha os vídeos, você pode pedir os alôs, como esses aqui. Tem o Alfredo do Antônio Bezerra, um alô do canal do Ferrão para você. Marcos Teófilo, você também está aqui conosco, meu irmão. O João Costa, está mandando um alô para o Luiz, lá do São Gerardo, um alô do canal do Ferrão. Tem também o Erivelto, mandando um alô para o Elias e o Hernandes, ambos de Canindá, no Ceará. Isso aí, o canal do Ferrão chegando longe. Eu quero dizer o seguinte, que vocês que estão aqui conosco vão ver e vão ouvir alguns dos torcedores que estão aqui hoje, acompanharam conosco esse jogo aqui duríssimo do Ferroviário contra o Imperatriz. É o seguinte, rapaziada, não só da velha guarda, é feita a torcida do Ferroviário. Tem também a garotada nova, a garotada nova que também está aqui conosco. Diz aí qual foi o sentimento seu e da torcida com relação a esse empate de hoje, Hernandes. Devei cumprir, diretoria está aqui, parabéns. E outros jogadores mostraram hoje que o negócio é raça. É, faltou em outros jogos, mas eu não venho aqui, parabéns. É isso aí, trocando em miúdos, quer dizer que todas as fichas estão aqui para o próximo jogo no final de semana. A torcida já está convocada desde agora, vamos falar agora com outros jogadores. É o seguinte, cada torcedor tem uma posição diferente. Nós vamos ouvir aqui, rapaziada, que está aqui. Qual é o sentimento do torcedor agora, depois desse jogo de hoje? É esperar ver o que acontece aí nos próximos jogos, espero que tenha alguma chance ainda. Concorda com ele, irmão? Rapaz, é difícil, porque o Ferroviário não era para estar passando por essa situação. Na minha opinião, o empate, existe uma chance remotíssima. A verdade é essa. Mas a esperança é a última que morre, então vamos acreditar, né, Vladimir? É isso aí, então é o seguinte, o canal é democrático, cada um fala o que quer. Cada um tem uma posição diferente. Vamos aqui, ouvir a torcida. Está aqui, ó. Meu irmão, o que você pode dizer depois desse jogo de hoje? Foi péssimo. Era para o Ferroviário, tem jogado com mais raça, tem ganhado. Cinco partidas sem ganhar e agora ir lá empatado, acho que vai fudido, ó. Bom, não era bem isso que a gente queria ouvir, mas o torcedor, aqui como eu falo, tem vez e tem voz. Está aqui, a torcida feminina está aqui acompanhando esse trabalho depois de, como o torcedor falou aqui, cinco derrotas seguidas e agora o empate. Está complicado? Está. Está muito complicado? Está, sim. Agora, né, como diz que a esperança é a última que morre, a gente ainda vai acompanhar, porque nós somos torcedores, afinal de contas, né? A torcida aqui vai dizer, né, esse sentimento aqui depois de mais um jogo sem vitória do Ferroviário. Normal, o empate fora de casa é normal. Esperamos que ele ganhe aqui e amanhã, né, o confiança perca para o 13. É, bom, é o seguinte, nós gostaríamos de estar falando agora de uma vitória onde não precisasse de fazer contas, mas, infelizmente, é o que a gente tem para o momento. Diga lá, amigão. Nós temos que entender o seguinte, a nossa situação hoje era pior há dois anos atrás, quando nós não tínhamos histórico nenhum. Nós temos a possibilidade, a partir do próximo domingo, de irmos mais além. É encher o PV domingo e ganhar. Só depende de nós agora, lógico, que tem um empecilhozinho aí, precisamos de um empatezinho aí entre os concorrentes tirados aí. Mas, assim, gente, vamos comparar onde nós estamos e onde nós estamos hoje. Podemos ir muito mais além, só depende de nós. Bom, como eu falei, o torcedor aqui tem vez e tem voz. Uns acham que foi bom, outros nem tanto. Outros disseram coisas que não seriam nem publicáveis aqui. Mas, enfim, o Ferroviário tem uma torcida que tem a sua palavra aqui no canal do Ferroviário. É isso aí, rapaziada. A gente continua aqui, ó. Na nossa peleja está aqui a torcida do Ferroviário. Os amigos que acompanharam mais esse jogo aqui, com grande dificuldade. E a gente vai falar aqui, agora, com o Coral. Como o próprio nome diz, o apelido do cara é Coral. Isso quer dizer que ele está sempre conosco nos jogos. Coral, diz aí o seu sentimento agora, depois desse jogo agora, para o Mauroviário. Vamos se classificar, se Deus quiser. Os resultados estão nos ajudando. Vamos se classificar, se Deus quiser. E domingo, estou só no PV. Vamos ganhar, se Deus quiser. Aliás, desculpa, Salo. Vamos ganhar, vamos se classificar e vamos ser campeão ainda, se Deus quiser. Ô, rapaz. Então é isso aí. Olha, o trabalho do canal do Ferroviário é esse. É mostrar o sentimento do torcedor independente. Tem gente que achou bacana, tem gente que achou não bacana assim. E tem gente que achou horroroso. Diz aí, amigão, o que você achou desse resultado aí? Rapaz, o resultado, por enquanto, foi bom, né? Vamos ver amanhã o resto. A combinação, né? A combinação de resultado. Se Deus quiser, amanhã vai dar certo, o que o Ferroviário vai perder. O próximo jogo, amanhã, dentro aqui em casa, ensinamos que nós vamos se classificar. É isso aí, rapaziada. Então é o seguinte, está aqui todo mundo acompanhando esse jogo maravilhoso. Quer falar alguma coisa, amiga? Seu sentimento? Meu sentimento é só assim, terminando assim, para a gente não perder, nada está bom. É isso aí, sem nada mais acrescentar aqui nesse momento, eu queria dizer para vocês que é um grande orgulho estar à frente do canal do Ferroviário de forma democrática, onde esse espaço aqui é o espaço que é tanto para os jogadores, como comissão técnica, como diretoria, e principalmente a torcida, porque é a torcida que tem vez e tem voz. Agora a gente se encontra no próximo final de semana, meu irmão. Beijo no coração. Saudações corais, ó. É nóis, Vladimir, é papudinho coral.